Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, agora no local diferente, que é na minha casa. Então, eu vou estar mostrando aqui agora a minha rotina em casa, né? Durante esses dois meses que eu vou ficar aqui em casa. Espero que vocês gostem, não me abandonem. Agora eu tô aqui tomando meu colágeno, né? Que tem até vídeo aqui no canal falando sobre ele. E vou ali fazer uma caminhada, porque agora vou aproveitar pra cuidar um pouco da minha saúde. E você sabe que na estrada é mais complicado beber bastante água, me alimentar melhor. E aí eu tô começando hoje. Deixa eu pegar um pouco mais de água. Gente, não reparava a bolsa da minha casa, porque eu ainda tô limpando tudo, tô ajeitando tudo. Então, tá tudo lazona ainda. Deixa eu pegar aqui uma água. E é isso. E os vlogs agora vai ser a rotina na minha casa, né? Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí. Em breve, eu estarei na estrada novamente. Colágeno, a gente tem vários benefícios, muitas vitaminas. Então, eu gosto de tomar, né? Pra poder aumentar a nossa imunidade aí. Além também de ajudar com a pele, cabelo, unha. E é isso, meus amores. Agora eu vou ali dar uma caminhada, né? Aqui no Dica da Minha Cidade. Hoje eu também não quero fazer mercado. Então, eu vou levar vocês comigo. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Tem muita gente aqui que entrou por causa dos vídeos de viagem, né? Mas, agora eu vou mostrar a minha rotina. Porque aqui, o meu canal é sobre o meu dia a dia. Sobre as coisas que eu gosto de comprar. Sobre dicas. Sobre, assim, eu comprar um produto. Fazer o teste. Mostrar pra vocês. Dando sempre dicas. E mostrando a minha rotina. Gente, cheguei. Tô aqui preparando o meu café. Coloquei duas bananas. Ah, eu vou colocar aqui o bem. Por enquanto, eu só tenho isso aqui em casa. Vou fazer as compras hoje. Aí, eu só tô tendo isso. Aí, vai isso aqui mesmo. Aí, é só bater tudo. E tomar. Sim, gente. Agora, eu vou mostrar o que foi que eu comprei lá no mercado. Comprei queijo, ovos, tomate, cebola. Aqui tá os prontos de limpeza. Sabão em pó. Sabonete líquido. Sabonete. Amaciante. Agora eu não lembro o nome. Aqui tem manteiga. Suco de uva. Ameixa. Tapioca. Aqui tem cuscuz. Leite desnatado. Milho. Essa bebida aqui. Que é leite fermentado. Aqui é farinha de aveia. Comprei fermento também. Doce de leite. E aqui tem tilápia. E frango. E essa foi as minhas comprinhas que deram 260 reais. Gente, já preparei meu almoço. E eu fiz tilápia frita. Tá bem fritinha porque eu gosto assim. Cuscuz. E cenoura com milho. E aqui, gente, tá a banana. Que veio lá da roça do meu pai. Eu vou fazer várias receitinhas. Vou mostrar pra vocês a receitinha que eu vou fazer hoje com ela. E é bom que ela é bem fresca. E não tem remédio. Então, é perfeita. E agora eu vou aqui, né? Aproveitar o meu almoço. Gente, boa tarde. Agora eu tô indo lá no Pilates. Já tô aqui pronta. E aí é isso. Eu não vou mostrar pra vocês porque é um momento mais pra gente desconectar e tal. Tem pessoas e eu fico tímida. Então, eu não vou estar mostrando pra vocês. Mas já tô aqui pronta. Começa cinco horas e já tô ansiosa. É o meu primeiro dia. E aí é isso. Eu vim pra me cuidar. Gente, já cheguei lá do Pilates. E aí preparei esse bolinho. Ele é bem fácil de fazer. Eu ia gravar pra vocês e acabei esquecendo. Peguei esse aqui também pra tomar. E ele vai... Dois ovos que eu coloquei pra ficar bem grandezinho. Dois ovos. Duas bananas da prata. Cacau. 100%. Esse docinho que tá aqui em cima é doce de leite. Zero açúcar. E o que mais? E duas colasinhas dessa aqui mesmo. Então, uma eu botei dessa de chocolate 100%. E duas de fermento. Pra bolo. E aí é só colocar pra assar. Fica uma delícia. Eu queria ter mostrado a receita aqui pra vocês. Mas acabei esquecendo. É a fome, né gente? Agora eu vou comer. Tomar um banho e descansar. Oi, gente. Gente, voltei aqui pro vídeo, né? Porque eu tava gravando pra vocês ontem. Aí como hoje ia ficar meio que repetitivo as coisas que eu fiz. Que não foi muito diferente de ontem. Aí hoje eu resolvi gravar pra vocês as comprinhas que eu fiz na internet. Aí acabou chegando. E só eu vou abrir junto com o vídeo pra mostrar pra eles. E aí esperar chegar tudo. Por fazer um vídeo só de comprinhas. Mas aí, durante as gravações, aí eu vou mostrando pra vocês as comprinhas que eu fiz na internet. Hoje é dia 3 de abril. É uma quarta-feira. E a primeira comprinha. Essa aqui que eu fiz na da Fit. Que não foi pra mim. Foi pro meu esposo. Que foi um tênis. Comprei esse tênis aqui pra ele. Gente, eu agora não vou lembrar do preço. E aí, se eu achar o preço, eu coloco aqui pra vocês, tá bom? Das coisas que eu comprei. Agora, vamos lá pras minhas comprinhas. Eu comprei isso aqui no site. Acho que foi no Beleza na Web. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar a tesoura. E eu comprei esse spray aqui. Que é tipo um reparador de pontas. Porque lá na viagem eu sofro com esses de óleozinho. E esse daqui é mais prático. Ele é spray. Aí eu comprei da Neto. E aí eu vou testar e falo pra vocês. Esse aqui eu comprei na Shopping. Que são adesivos de unha. Eu gosto bastante. Já tô até usando um aqui. A qualidade é ótima. E veio mais aqui também. Que tem vários. São sem adesivos. Gente, não arreparem, né? Que eu estou aqui com ovo. Com o rosto que dá pra fritar um ovo. Porque aqui na Bahia é super quente. Tá super calor. E aí eu tô suando. Meu quarto é abafado. E aí eu tô aqui suando igual cuscuz. E o último que eu comprei foi na Beleza da Web. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Veio super bem embalado. E primeiro vou mostrar aqui as amostras que veio. Veio esse shampoo e máscara condicionante da Alphapaf. De brinde. Veio uma loção hidratante. Da Al Boticário. Veio esse protetor solar da Actine. E veio esse hidratante aqui. Que também é da Boticário. Esse aqui. E vamos lá o que foi que eu comprei. Foi outra coisa. Eu comprei essa esponjinha aqui da Clasmer. Uma esponjinha de maquiagem. Que a minha já tava horrível. Comprei esse prime aqui da Vult. Que ele é um hidratante e georrefrescante. E um tipo um prime. Você pode usar antes da maquiagem. E comprei esse serum aqui. Que eu sou apaixonada da Alhan Roche. Se você quiser ficar aí mais jovem. A gente vai avisar suas linhas de expressão. A gente vai ficar mais jovem não. A gente ficar mais jovem é só um milagre. A gente tem que nascer de novo. Mas se você quer reduzir suas linhas de expressão. Eu indico super. E além disso ele hidrata a pele como ninguém. Minha pele fica ótima. Ele contém água termal. Eu amo esse produtivo. E essas foram as minhas comprinhas meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual é o tipo de vídeo que vocês gostam de ver aqui no YouTube. Por enquanto né. Como eu falei pra vocês. Eu tô em casa. Então vai ser outro tipo de vídeo. Mas logo logo eu estarei na estrada novamente gravando o vídeo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.